Oi gente, tudo bem? Hoje a gente veio gravar um vídeo de suposições sobre os mormons. Eu trouxe o Steve pra gravar comidio. Comidio? Comigo. E nós vamos responder algumas suposições que vocês deixaram lá no Instagram sobre... Nossa, eu tô tão laranja perto de vocês dois. Vocês estão muito bravos. Especialmente a ela. Ela é muito brava. Eu vou deixar o Steve responder a maioria, que eu acho que vai ser mais engraçado ele responder do que eu, porque eu já li e ele ainda não sabe o que tá escrito aqui. Ah, tá bom. Eu suponho que os mormons guardam o sábado. Ah, verdade. O sábado? Bom, o sábado, querendo dizer, tipo, o dia do senhor? Sim. Sábado? A gente comemora no domingo. Então não é sábado, é domingo. Ah, então. Eu não entendi a pergunta. Suponho que os mormons são uma seita. Ah. Não. Olha, eu nem sei o que é uma seita, pra falar bem a verdade, assim. O que seria uma seita? Um grupo de pessoas que se combinam pra, sei lá, fazer coisas secretas. Ah, eu penso num grupo de pessoas que, tipo, vai num campo e bebe um suco e se matam. Não sei. Sacrifficam animais, pessoas. Pra mim isso é uma seita. Os mormons não é uma seita, desculpa. E eu acho que uma seita também, eles são muito fanáticos. Tipo, eles acham que aquilo é a verdade absoluta e ponto final e todo mundo tá errado. E eles são muito fanáticos por uma coisa que, na maioria das vezes, é muito absurda, né? Então, não. Nós não somos uma seita. Suponho que os mormons não podem ter relações antes do casamento e são cristãos ao invés de evangélicos barra protestantes. A gente tem o... Como chama? Esqueci o nome. Castidade. Voto de castidade. Então, não é permitido nenhuma relação sexual fora do casamento. O que inclui, se você é casado, você também não pode ter relação sexual com outra pessoa, além da pessoa que você é casada. Então, mesmo depois de casado, você continua com o voto de castidade. Só que de uma forma diferente. Então, sim. E a maioria das religiões tem isso. Só que nem todo mundo segue as regras. Mas não é uma coisa muito excepcional só dos mormons, não. A igreja católica também tem essa crença de que você deve sempre guardar para o casamento. Os evangélicos também. Então, é uma coisa comum, digamos. Muito comum. Ou deve ser. Sim. Somos cristãos. Cristãs. Cristãos. Cristãos. Cristões. Cristãs. 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 Eu acho. Somos cristãs. Fala até o nome. O nome da igreja não é a igreja dos mormons, como muitos chamam. É a igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias. Então, o nome já fala. Acreditamos em Cristo. Ele é o salvador. Igual outras religiões cristãs. F*** que isso. Suponho que os mormons podem beber álcool e não seja diferente dos evangélicos. Não podemos beber álcool. Nada. Nem vinho, nem cerveja. Nada disso. Então, a igreja fala para evitar álcool completamente. Porque não faz bem. E as pessoas fazem coisas burras quando estão bébolas. Então, aconselham a evitar. Somos parecidos em algumas coisas, mas bem diferentes em outras. Não sei quanto tempo a gente tem para falar sobre todas as doutrinas. Não muito. Eu acho que a principal diferença é o livro de mormons. Sim. O livro de mormons, só a igreja mormon, igreja de Jesus Cristo dos santos dos últimos dias, acredita no livro de mormons e lê. Sim, isso é a diferença principal. Eu ia dizer, eu concordo. Suponho que seja uma religião muito conservadora. Sim. É. Mas, por exemplo, a gente tem essa lei de castidade. Isso é bem tradicional. A questão da roupa também, eu acho que é bem... Também. O estilo de... Então, em tudo isso, tipo, o que a gente bebe, como nós vestimos, como você está vendo, a gente veste normal. É que a gente não pode mostrar muito. Então, você nunca vai ver, por exemplo, alguém de regata ou de alcinha, porque como a gente tem... Eu acho que até vai falar disso aqui para frente, mas como tem os garments por baixo, a gente não pode mostrar os garments, então as roupas têm que ser mais... Mais comportadas. Roupas mais comportadas. Falam que Jesus e o diabo são irmãos. Sim, igual todos nós somos irmãos. Somos todos filhos do pai, Cristo, eu, a menda, o diabo. Acreditamos que no início, antes dessa vida, que o diabo foi, ele tinha um plano para nós, Cristo tinha um plano e a maior parte escolheu esse plano de Cristo, felizmente. Então, sim, somos todos filhos do pai. Todos irmãos. Tem um aqui que é meio... Não entendi muito bem, mas... Suponho que os morros são o filme Todo Mundo em Pânico. Sem tecnologia, morando em uma fazenda, cultivando o seu próprio alimento. Não. Como vocês podem perceber, a gente mora em um apartamento. Eu acho que eles estão pensando de... Os fundamentalistas? Não, eu estava pensando de... Os Amish? Yeah, sim. Não, não somos nós. Não. Eu gosto de minha internet. Muito, por sinal. E a gente faz compras todo dia. Sim. Sim, a gente não planta nosso próprio alimento, nada do tipo. Uma vida completamente normal. Mas os Amish... Amish? É assim que fala? Amish. Mas eles... Eu acho que seria isso. Alguns... Alguns grupos do Amish. É uma religião, né? Eu acho que é. A gente acha que é, a gente não tem certeza. Mas a gente já viu alguns. Lembra? Na montanha. Com as roupas todas iguais e tal. Elas são as fundamentais, eu acho. São? Não são... Bom, eu não sei. Eu sei que... Não. Não. A gente tem uma vida normal. Suponha que os mormons não aceitam transfusão de sangue. Falso. Não sei onde essa pessoa tirou isso. Tem religião que não permite. É verdade? É. Mas não é a nossa. Não. Todos são da raça branca. Nunca vi negro. Como assim? Nunca vi o negro? É. A igreja... Está no mundo inteiro. Não tem. Então tem muitos. Não tem diferença. Não tem. Todo mundo é bem-vindo. E... Não sei. Eu já vi muitos negros. Pode ser que você mora num lugar sem negros. Não sei. Mas... Sei lá. Tem. Tem de todo tipo. Todas as etnias. E... Todo mundo é bem-vindo. Uma pessoa só pode ser mormon se for convidada por alguém que já seja da igreja. Não. Bom... Sim e não. Porque você vai precisar... Ouvir de alguém. É. Alguém vai ter que te explicar. Então... Ou você pesquisa online e geralmente as pessoas entram em contato com os missionários que fazem missão de dois anos. Tudo que eles fazem, eles só andam falando da igreja e ensinando. Então, geralmente, se você conversa com alguém, eles vão convidar você a fazer uma reunião com esses missionários. E você vai ter a aula com os missionários pra você poder ser batizado antes do batizado. E essas aulas é basicamente te ensinando sobre a religião. Então, é importante você fazer essas aulas. Suponha que os mormons são ricos. Não mais do que qualquer outra pessoa. Só que... São os normais. Então, não tem diferença. Suponha que os mormons adoram as brasileiras. Conheça alguns que foram para o Brasil e casaram. Eu concordo. Ah, que foram para o Brasil e casaram. Ah, talvez... Eu espero depois da missão. É, porque durante a missão não pode casar. É, não pode. Não pode ter nem namorada, nem nada, mas... Esse aqui eu sei que gostam. Ah, eu... Obviamente, eu gosto. Os brasileiros são muito felizes. Eu gosto de pessoas felizes. Sim, só nós mesmos. Suponha que os mormons são de uma religião com costumes estranhos. Ouvi dizer que podem ter várias esposas. Ah, não. Não podemos. Se pudesse, eu pularia fora. E eu nem ia querer. Porque uma já é suficiente. Ah, não. Mormons não podem ter mais de uma esposa. Inclusive, poligamia é crime. Sim. E não é permitido nos Estados Unidos. Sim. E não é permitido em vários países. Então, não. Não podem ter várias esposas. Mas os fundamentalistas têm. Eles têm. É fundamentalistas ou fundamentais? Fundamentalistas. Não sei lá. O que é fundamentalista? Mormons... Como chama em inglês? Fundamentalistas. Fundamentalistas, é. São os mormons fundamentalistas. Eles fazem um monte de coisa errada e... Só serve para sujar o nome dos mormons. Mas eles têm várias esposas. Na verdade, eles só são casados com uma. E as outras... Eles não são casados... Civilmente. Ah, eles casam tipo na igreja. É. Não creem em Jesus como Senhor e Salvador. Já falei. A gente acredita muito em Jesus Cristo. Ele é o Salvador. Ele morreu por nós. Ele se ressuscitou. Ele vive. A gente acredita nele muito. Ele é a cabeça, tipo, da igreja. Ele é o líder. E... É isso. Suponha que os mormons fazem estoque de comida porque acreditam que o apocalipse está próximo. A gente se prepara por qualquer coisa. Sim. Faz estoque de comida, sim. Sim. A gente tem um pouquinho. A gente precisa melhorar nosso estoque de comida. Sim. Se tiver um terremoto, se tiver um furacão, se tiver qualquer coisa. É. É sábio ter comida em casa. Suponho que eles são amáveis. Sim. São muito amáveis. Mormons me lembram monges. Achavam que andavam de vestes e tudo mais. É? Não. Não. Não tem nada a ver. A única veste que a gente tem são os garments. Mas eles ficam debaixo da roupa. Ninguém vê. Suponho que não oram a Deus em nome do Senhor Jesus Cristo. Falso. É tudo que a gente faz. É, a gente faz sempre. Sim. No começo eu achava até estranho. É. Suponho que são bem fechados. Tipo, só convivem com pessoas da igreja. Não. Mas geralmente, tipo, aqui em Utah tem muitos mormons. Então, pode ser que pessoas pensem nisso porque é um pouco verdade aqui. Porque tem muitos mormons aqui, mas tem mormons no mundo inteiro. E... Convivem com qualquer pessoa. É, convivem com todo mundo. Eu suponho que os mormons acreditam mais no livro dos mormons do que na bíblia. Ah, não. Acreditamos nos dois. Igual. Igual. Como eu falei, a diferença principal entre a igreja de Jesus Cristo e outras igrejas cristãs é que a gente acredita que o livro de mormon é um companheiro da bíblia. A bíblia é a palavra de Deus. Ahm... E o livro de mormon também testifica de Jesus Cristo. De novo. Ahm... Focando em Cristo. Os dois... Ahm... A gente acredita que os profetas que temos hoje em dia são profetas vivos, igual qualquer profeta da bíblia, tipo Moisés, por exemplo. A gente acredita que eles falam e representam a Deus, Cristo, que como eu falei, é a cabeça da igreja. Então, acreditamos que eles guiam a igreja e a gente de acordo com como Cristo ia fazer se ele estivesse aqui, tipo, aqui presente com a gente. Ahm... Então, talvez é por isso que as pessoas pensam nisso, mas acreditamos realmente que é Cristo que está guiando eles e que eles relatam pra gente. Acreditam que apenas eles, dentre outras igrejas, que terão a salvação. Que só a gente vai ter salvação? Não, a gente não acha que só os mormons vão ser salvos, mas acreditamos que tem algumas ordenanças que precisa fazer. Mormons não podem fazer tatuagem. Não é que não pode, é que aconselham a não fazer. Mas tem nada de errado com isso. Só acreditamos que os nossos corpos são puros e que não devem fazer isso. Mas, tipo, por exemplo, Amanda, tem alguns. Eu acho bonitos. A igreja só aconselha a não fazer. A igreja não proíbe nada. Ela só aconselha o que ela acha certo ou errado. Mas se você quiser fazer mesmo assim, tudo bem. Usam uma espécie de underwear diferenciada, especial. Que são os garments que eu falei anteriormente. Sim, a gente usa, mas a gente só usa depois que a pessoa faz o endowment, investidura. Que vai no tempo. Não bebem café ou chá preto. Verdade. Verdade. De novo, eles o aconselham a evitar algumas coisas. Café e chá preto são alguns. São prejudiciais à saúde. A mesma coisa com açúcar, com carne. Eles falam que não é pra abusar. É. Porque faz mal. Pagam penitência. Sabe o que é penitência? Quando estão em missão. Tipo, quando você tá em missão, você tá, tipo, pagando por algo que você fez errado. Ah, não. Eu fiz missão. Eu não senti assim. Eu tava... Pelo contrário, as pessoas ficam felizes em servir missão. Assim, você vai porque você quer ajudar pessoas. Não é pra se punir. É difícil, às vezes, então, você tá se punindo um pouquinho por andar. Eu andei pelo Brasil por dois anos. Então, isso é difícil. Mas, não. Você vai pra ajudar pessoas, não pra se punir. Não é fácil para manter seus padrões de roupa. Acho que essa resposta... Eu tenho. Eu tenho que dar essa resposta. Porque você nasceu na igreja. Você não... Aham. Você já é acostumado com isso ou não. Eu tô tendo que me adaptar a essa questão da roupa. Porque eu tinha muito vestido que fica mais curto que o garment. Então, eu não posso mais usar. Ou que era de alcinha. Ou mais de, tipo, regata, assim. Que eu não posso mais usar. Algumas eu até consigo adaptar e tal. Mas, a maioria não. Então, eu tô tendo que me acostumar com isso. Eu comprei algumas roupas novas. Aproveitei a Black Friday. Comprei algumas roupas novas. Porque, considerando a quantidade de roupa que eu tive que tirar do meu armário. Eu tive que, né. Compensar com outras. Senão, eu ia ficar sem. Mas, é. É um pouco difícil. Mas, não é nada demais, assim. Tipo, eu sobrevivo. Acho que eu ainda não tô me sentindo tanto. Porque a gente tá no inverno. No inverno, a gente usa mais roupa. Mas, no verão, talvez eu sinta falta de roupas. Vamos fazer outro vídeo, né, no verão. É. Fim. Muitos perguntos. Uhum. Uma pergunta que não fizeram aqui. Mas, que eu acho que a gente deveria falar. É sobre o templo. Porque, muita gente me pergunta. Se minha família vai poder entrar. Pra assistir o nosso selamento no templo. E, não. Só pode entrar no templo os membros. Que tem mais de um ano. De batismo. E que tem a... Como chama aquilo? A recomendação. A recomendação. Fala que você tá cumprindo com as regras. E os padrões. E os mandamentos. Da igreja. Então, esse... Essa recomendação tem validade de dois anos, né? Eu acho que sim. Então, você tem que renovar a cada dois anos. Minha família não vai poder assistir o nosso selamento. Mas, depois do selamento. A gente vai ter uma cerimônia. Que todo mundo vai participar. Na capela. E... A festa. Que vai ser tudo no mesmo dia. Isso é legal. Então, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar seu like. De se inscrever aqui no canal. Se você for novo por aqui. E deixa aqui nos comentários. Qual dessas suposições. Que vocês acharam mais interessante. Ou algo que a gente falou aqui. Que vocês não sabiam. Um beijo pra vocês. Tchau. Oh, alguém tá bravo. Alguém tá bravo. Você ficou tão bem esse tempo todo. Oi, oi, oi. Oh, o que é isso? Não, desliga. Não. Desliga. Não. Oh. Que isso, Joy. Tchau. Não desligou. Não, filho, não.